Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? E no vídeo de hoje eu trago uma receitinha maravilhosa aí pra varizes, atenção você que tá sofrendo aí com varizes, você que conhece alguém que tá sofrendo com esse problema, essa receitinha ela é maravilhosa. Vocês pedem sempre esse tipo de vídeo aqui no canal, até demora um pouquinho pra trazer, mas hoje vim aqui atender o pedido de vocês. Gente, essa receita ela só vai usar dois ingredientes, dá pra acreditar que você vai usar apenas dois ingredientes? Sim, mas eu quero lembrar também que mesmo fazendo receitinha caseira, não dispense aí a ajuda de um especialista, tá? Procure um especialista pra te ajudar também, certo? Combinado? Bora lá que eu vou apresentar pra vocês agora os ingredientes. Tenho aqui o creme Nivea, você pode usar tanto esse aqui de latinha, como também esse aqui, que é aquele mais liquidozinho, né? Aí você escolhe qual que você quer, eu aconselho o Nivea, tá bom? Eu gosto de usar o Nivea. Caso você não tenha o Nivea e queira fazer a receitinha, pode usar outro que você tem na tua casa, mas eu prefiro fazer com Nivea. Não é publi, gente, bem que poderia ser publicidade, mas não é não. Vamos usar aqui também, ó, vitamina E, gente. Vitamina E, essa capsulazinha aqui, né, que eu já trouxe bastante aqui no canal, já mostrei muito pra vocês. Essa daqui, você vai na farmácia e aí você pede, gente, o mais barato, tá? Pede aí a vitamina E mais barata, pra você usar muito nas nossas receitinhas. Eu compro essa daqui, mas pode ser de qualquer marca, escolha sempre a mais barata. E aqui nós temos a capsulazinha e é bem simples, você só vai, ó, com o auxílio da tesoura cortar e aqui tem o óleozinho e é ele que nós vamos usar. Bora lá, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou usar esse aqui, que eu acho mais fácil, mas pode usar o outro. Coloca a quantidade que você vai usar, tá? Não exagera, não, não vou, não coloca muito, não, porque depois não vai poder aproveitar, sabe, gente? Depois vocês vão ter que descartar, então coloca só a quantidade que você vai usar. Ó, vocês viram que eu cortei com a tesoura, agora eu vou colocar aqui, ó. Você pode fazer até na própria mão esse aqui, não tem problema. Aí o que que nós vamos fazer? Mexer, 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 mexer. Gente, quando eu tô mexendo, deixa um joinha nesse vídeo, aproveita pra se inscrever no nosso canal se você gosta de vídeos assim. Nós temos vídeos como esse todos os dias, preparado com muito carinho por você, então já deixa um like, se inscreve e comenta aí embaixo se você tá gostando, tá bom? E que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. A gente sempre tá trazendo os vídeos que vocês estão pedindo. Prontinho, gente, mexeu. Aí você vai passar na tua perna, na tua pele, aí onde tá as varizes, você vai aplicar e vai deixar. Mas aí você fica fazendo massagens, tá? Faz massagens aí por mais ou menos 5 minutinhos, movimentos circulares, faz massagem nessa área. Isso aqui é indicado todos os dias. Você tem que fazer todos os dias se você quiser ter o resultado. A vitamina E tem propriedades maravilhosas aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E pro vídeo não ficar muito longo, né? Que vocês não gostam de vídeo muito longo, então eu vou deixar na descrição do vídeo. Caso eu esqueça, lembre-me que às vezes eu esqueço, gente. Aí vocês vão e me lembram, eu vou e coloco. Então, esqueci, lembre-me que eu coloco, certo? E os benefícios vai ficar tudinho na descrição do vídeo. Gostou, gente? Deixa um joinha mais uma vez. Compartilha com quem tá precisando. E comenta aqui embaixo de onde que você está nos assistindo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus.